Então, ontem eu fui orar, aí eu orei perguntando assim pra Deus, falei, Senhor, eu queria saber, eu queria que o Senhor me mostrasse se é pra gente fazer alguma preparação, se eu tenho que estocar alimento, porque eu tenho visto, o Senhor tem alertado algumas pessoas, a gente vai passar por alguma espécie de perseguição, então, Senhor, eu queria que o Senhor me mostrasse se eu devo estocar alimento, se eu devo fazer uma mochila de emergência, eu queria saber. E logo após, eu orei e eu fui dormir. E nisso, quando eu fui dormir, eu não tive essa resposta propriamente, mas eu tive o seguinte sonho, eu sonhei que eu tava indo trabalhar e no trajeto que eu pego um pequeno trajeto a pé pra ir pro trabalho e ali diz que eu tava indo meditando sobre as coisas do arrebatamento, sobre o que tá acontecendo, pensando sobre isso, meditando. E aí, eu ouvi uma voz, eu não vi esse ser, não vi quem falava, mas falava assim, o arrebatamento vai acontecer logo. E quando eu ouvia essa frase, o arrebatamento vai acontecer logo, eu já erguia as mãos pro céu, aguardando aquele momento. E nisso, nesse momento, acontecia o arrebatamento. Aí, aconteceu o arrebatamento, eu me via flutuando já, subindo, eu via algumas outras pessoas também subindo. Mas assim, enquanto eu tava subindo, aí já mostrou uma outra cena. Eu voltava pro mesmo lugar onde eu estava, onde tinha acontecido o arrebatamento. E ali, a hora que eu via que o arrebatamento não tinha acontecido, que aquele era um sonho, eu ficava triste, eu pensava, mas isso é um sonho? O arrebatamento não aconteceu? E eu ficava um pouco triste. Nisso que eu ficava um pouco triste, aí essa, uma voz falava assim, essa é a preparação. E eu escutava falando, isso é a preparação, ou essa é a preparação. E nesse momento, já, eu via uma outra pessoa com quem eu trabalhei há um tempo atrás, essa pessoa, ela é cristã, mas ela veio a falecer. É uma moça. E nisso, eu via essa minha amiga, que nós já trabalhamos junto, e ela tava como se fosse do outro lado da rua, mas ao mesmo tempo que era o outro lado da rua, já era assim, parecia ser um outro espaço e um outro tempo, assim, parecia ser, parecia que a gente tava ali, mas aquilo também não tava acontecendo ali, tava acontecendo num outro espaço de tempo, mas eu não sei explicar. E era como se no arrebatamento ela tivesse também, né, ela tivesse também presenciado o arrebatamento, e eu visse ela, e eu falava, e eu ficava toda feliz quando eu via ela, assim, eu ficava muito feliz, eu falava, amiga, você tá aqui, amiga, nossa, como você tá linda, porque eu olhava pra ela, e ela tava muito bonita, sabe, ela tava mais remoçada, mais jovem, e eu falava, vem aqui, menina, deixa eu te dar um abraço, de tão feliz que eu ficava em ver ela. Mas, quando ela veio me abraçar, ela até me abraçou, mas ela não falava nada, só que ela deu um sorriso, e a hora que ela sorriu pra mim, eu percebi, como se ela dissesse, olha, isso vai acontecer, mas ainda não aconteceu. E aí, eu entendia, né, eu falei, ah, ainda, né, a gente vai ter esse momento ainda, e, nesse momento, eu acordei. Ah, irmã Gisele, eu acho que agora eu entendi. Ele quis dizer assim, ó, isso já é a preparação, porque eu fiquei imaginando, isso é um sonho, eu sonhei, então, quer dizer, esses sonhos já é uma preparação de Deus pra nós, né, ele já tá nos preparando pro que vai acontecer. Eu, bom, pelo menos foi isso que eu tava meditando agora, que eu tô sentindo, assim, não sei, eu, porque eu falava mais, aí a voz falava assim, isso já é a preparação. E aí Amém. 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 Amém.